Sou quem você vê, puro de ser, cantor de verdade, para a eternidade, sempre viver com muito prazer, nesta cidade, com felicidade, homem do todo poderoso, gerando o amor maravilhoso. Sei quem eu sou, Joel São Santos, Joel São Santos, Joel São Santos. Eu sou, Joel São Santos. Homem do todo poderoso, gerando o amor maravilhoso. Sei quem eu sou, Joel São Santos, Joel São Santos. Joel São Santos, Joel São Santos. Joel São Santos, Joel São Santos. Eu sou, Joel São Santos. Eu sou, Joel São Santos. Eu sou, Joel São Santos. Obrigado.